A CIDADE NO BRASIL Esperando. Pai. Peraí, o que você falou agora? O quê? A última parte eu não entendi. Ué, eu não falei nada. Como assim? Eu só falei, eu tô só esperando e eu parei por aí. Pai. Então, meu próprio filho é meu arqui-inimigo. Uh, caramba. Que tenso. Fiz um juramento solene de formar uma força ninja secreta. Estão prontos para arriscar suas vidas por Ninjago? Sim, eu tô dentro. Talvez, né? Garmadon! 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 Foge! Ai, ai, tô preso! Eu sei que você quer que eu me salve, então fui. Prometo que nunca vou esquecer você. Eu não te pedi para prometer isso. Vem cá! Alô? Alô, quem é? Lloyd Garmadon, seu filho. Hum, acho que eu liguei por engano. Ai. Relaxa, Lloyd. Ninguém tem pais perfeitos, não. Se liga aí, a minha mãe é doidona e coleciona conchas. O seu pai destrói cidades e ataca gente inocente. Então, cada louco com a sua mania, não é não?